Boa rapaziada Mais um vídeo pra vocês aí daquele jeito Fazer uma entrega aqui na firma Aqui mano Aqui na serraria Mas primeiramente já se inscreve no canal Aí mano Ativa as notificações Já deixa um like, um comentário Se puder tá ajudando aí O canal é novo Tem uns cachorros aqui Cachorro grandão Ainda bem que eles não falam atrás Se aqueles cachorros Que falam atrás Eu vou fudir Mas então Eu deixei minha moto cair ontem Deixei ela cair no chão ontem Meu que foda né mano Entortou o estribo É foda Tem ninguém aqui mano Ô meu jovem É entrega pro Leonardo aí Entrega pro Leonardo É entrega de comida É entrega de comida Olha a motinha Tem que dar uma lavada nela Vamos lá Você que foi no baile de Natal Tá vendo Faz um barulho da porra Até esse Freio dela tá meio ruim Valeu meu jovem Você aperta ele aqui ó Ele monta e não volta tudo Pra ele voltar tudo até aqui E não volta As rodas de trás Tem que trocar o cubo O cubo tá com folga no rolamento Aí isso já afeta no frio Tem que tirar esse Esse cavalete aqui que tá quebrado mano Tá quebrado uma perna dele Ah que foda Certo Aí ontem eu deixei ela sair Entortou o estribo aqui ó Entortou ele pra trás Entortou ele pra cima também Só que aí já desentortei Pra cima O O Fugardino humano ele desentortou pra mim Só que agora falta entortar ele pra frente aqui ó Na hora lá Eu esqueci Aqui já tá dando uma rachadurinha aqui ó Aqui é paralelo Da 160 Agora a moto fica muito baixa Tá vendo ó Mas fora isso Tá fácil O motor de arranque dela não tá funcionando mais O motor de arranque não tá funcionando Por causa do Do escovinho Tá zoado Tá zoado E é isso O retrovisor tá trincado né Retrovisor É um diferente do outro Mas do mesmo modelo E é isso Página do parceiro Segue lá página do parceiro Já voto um vídeo pra cima Já voto um vídeo pra cima Tchau 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 Tchau